Oi! Hoje é Natal! Pega no pau e dança comigo! Vem do sandinho! Oi, 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 oi! Estão salindo seus likes! Eu não sei! Tamo onde, galera? Que isso? O cara se jogou? Não! O cara se jogou? Não podia beber antes de vir, não? Tá molhadinho, hein? Quem foi que chamou os caras da toma? É, não, é verdade. Eu falo rala, eu esqueço que... Às vezes eu esqueço... Ai, ai, para! Calma, irmão! Calma! Fala comigo direito, hein! Peguei tua mina mesmo! Sai daqui! Sai! Para! Protege, irmão! Hoje é paz! Natal, Natal! Bom, 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 bom! Os fogos, os fogos, os fogos, os fogos! Para! Fala! É pior que a pessoa... Sai! Ai! Sai daqui, seu povo! Nossa! Que isso? O Mikezinho e o Mitsui e a Emma já tá lá em cima. Você não tava pobre? Eu não, eu sou milionário, o que você tá falando? Não, ele é o cara que é rico e não ajuda ninguém dos pobretão aí, né? É, esse... Calma a boca, pobre! Mal sabe aonde a gente mora, né? Ai, para! Para! Espírito do Natal! Vem dançando no Natal! Vai, vamos lá, né? Mas é desconfortável, né? Desconfortável? Que merda é essa aqui, tio? Olha a Emma, gacinha! Pode entrar na piscina! Caralho! Cala a boca, puta! Isso! Ai! Ajuda a Emma! Galera, é a rua da piscina! Calma então, ó! É clube, clube diferenciado, galera! É o carro do leeeete! Agora é só ver, hein? Não quero... Sai! Depois que eu terminei com a... Eu tô experimentando uns negócios diferentes. É, Mikezinho, tá de pijama, tio? É sazana! Emma, não te quero mais! Brinquito dela fede! Ai! Ai! Não me empurra não, irmão! Filha da puta! Ai! Ai! Bora! Ô, galera! Tostinho, confortável, estilo titio, correio da costa e indomável! Vamos entrar lá dentro, vamos! Vamos! Tchau! Entra lá fora é difícil, não, filha da puta! É, em cima também, é! Que isso? Caramba! Vem pra morrer dessa desgraça, né? Eu quero! É um pouquinho... Não, não, ô! Você não, tio! Você já é insuportável assim, ô, filho da puta! Caralho? Ó o outro, de pijama! É sazana! O cara falou pra me sentir em casa! Eu tô em casa! Ah, achei que era porque tinha estourado tua hemorroida! Não, não, não... É porque fica fazendo barulho de moto... Tá fora da minha casa! Ai, que romântico, né? Ai, que romântico! Ai, 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 ai! No céu estelado! Ai, que inveja! Taquimis, taquimis! Taquimis, taquimis! Vem, vem fazer uma cena romântica também, vem! Ih, esse cara aqui tá me estranhando, galera! Esse cara aqui tá me estranhando! Hoje não é dia de abrir presentes? Não gosta de abrir coisa, não! Ocupa os outros e abre, né, seu porra! Do nada? O que eu fiz? É o que eu fiz? Aí, Emin, ó! O bagulho tá estranho aqui, viu? Ô, Ema! O que não tá brilhando assim? É um anjo! Você é um anjo estelado! É a estrela! É a estrela! É a estrela, ó! O que é isso, irmão? Tu mudou de roupa? Que negra! Que que deu com o peço do Mike? Ô, galera! O Mike pegou o vitirinho, olha lá! Olha lá, olha lá! Se tu vê aqui, ele tá meio preto e cinza! Ô, Mike, você tem que se soltar mais, né? Calma aí, Mike! Calma com esse punho! Eu vou soltar! Não, calma aí, Mike! Vai ver a mão na sua cara! Para, irmão! A gente é amigo! Eu tenho duas consultas marcadas hoje! Minha mão na cara do bagulho e a minha mão na sua cara! Ô, faz a do bagulho primeiro, antes de eu ir embora! Eu quero ver! Você gostou? Eu gostei! Eu gostei mais desse aqui, ó! Ah, o carro pulou! Esse cara é muito bom! Vai pegar meu pau, cara! Foi mal! O que que tá acontecendo lá em cima? Caralho! O cara tá carregando o peru, véi! Roubou o peru do bag! Caralho! Achei que vinha falar que ia dar outra coisa! Bota no meu... Bota no meu... Bota no meu... Bota no meu... No meu sundae! No meu sundae! No meu sundae! Tu soube que o traque recheou o peru do bag com farofa? Por que aí com farofa? Tu vê a bunda do peru do bag lá, tá cheia com a bunda recheada! Cadê? Do que você tá falando? Cadê? 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 Ai, que isso! O cara tá com uma porra de um peso na minha cabeça! Que isso! Rechearam o furo do peru do bag? É, gente! Pode vir um pouquinho comigo isso aí! Muito grande pra ti isso aí! Tá! Tá pra aí um pouquinho! Acho que isso é muito grande pra ti! Não consigo colocar esse peru aqui! Não consigo colocar esse peru aqui! Tu não escutou? Tu não escutou? Tu não escutou o mac lá em cima? Poxa! Que muito pequena me botar o peru aqui dentro! Ô, ganheira! Vamos entregar os presentes! Vamos! Filho da puta! Roubaram o meu presente! Cadê o meu presente? O presente! Amigo X! Vamos, vamos! Meu presente é secreto mesmo! Amigo X! Sou amigo secreto! Amigo secreto! É, mesma bosta! Mesma bosta! Ô, corta o peso, Mike! O Mike tá louco! Cala! Colocar umas bombas no presente! Oxi, fui! Ó o dedinho! Ó o dedinho, corre! Galera, todo mundo se senta aí! Vai lá! Quem que é o bocó que é o primeiro? É o Mike! O Mike tem que ficar em pé, Mike! Tu tem que ficar em pé, Mike! Eu gostaria de ser o último, porque eu quero ver a patifaria de vocês primeiro! Ah, tomaram meu cu! Vai eu começar aqui nessa porra então! É Natal! O palavrão é sagrado! É, não! O palavrão é sagrado! Então é seu filho da puta! Meu amigo secreto! Ele é loiro! Eu! Ele é grande! Ele é muito baitulo! Eu! É muito eu! Ele é o líder da turma! Ah! É o veadinho! Ah! Se tiver um pinto nessa porra, você tá ligado que eu vou atrás de você, né? Depois você busca lá fora, Romar! Ih! Ih! Ah, amigo secreto! É um baitulo aqui, costura! Ih, tem que fazer de grama! Ah, sou eu! É! Baitoleão ganhou, hein! Parabéns, hein! Parabéns, hein! Ih! Olha que difícil! Que isso? Vamos lá, rapaziada! Um amigo secreto! Altão! Puta viadão! Viadão grandão! Viadão grandão! Grandão mesmo! Teus cabelos lisos, igual de mulher! Noite, ele tira um taco da bunda! Ah, é o cara... É! É o cara do taco de cucu! É o cara... Que isso? E aí? O seu presente, amigo curto ou amigo x, é um taco maior com uma cabeça vermelha pra você! Ih! Ju, oi! Coisa boa! Pra dar na boca dele mesmo, oi! Ó, deixa eu pegar meu presente aqui! Ah, foda esses presentes! Vocês pegam depois ali, ó! Tá com nome, tio! É! Meu amigo secreto faz glube glube lá em casa! Faz rosquinha pra mim toda semana! Ah, não! É loiro! Senta no pai! Ih! É tu, Ema? É o casador! Ixi! Trai o ex-namorado! Ema! É o casador! Tá vivo! Comprei aquele estilo pra você botar na cabeça dele! Aê! Vou virar um viking! Aê! Boa viking! Meu amigo secreto é uma florzinha frágil Eu acho que nem uma menina, é muito... É o Xifuio! E o macaquinho também. É o Xifuio, é o Xifuio! Tem peitinho de peito! Aeeeeee! Aeee, aeee! Uhuuu! É isso aeee! Brigadeiro, qual é o presente? Qual é o presente? Qual é o presente? Pode escolher qualquer um, tem o nome ali. Aeeeeee! Não sei que porra ganhei, mas ganhei! Yeee! Porra! O meu amigo secreto... Caralho, viada, acho que eu esqueci. Não, não, calma, lembrei, 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 lembrei. O meu amigo, o meu amigo secreto... Ele, ele, ele traiu todo mundo. Ele tem um homicídio de quando tem oito anos. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O satanás tá puxando a bunda dele, vocês viram? É tu, é tu, parabéns, é você! Homic... O teu presente é papel higiênico pra cadeia. Ui! O meu presente é pra um cara aí que tem um cabelo de cuia, sabe? Ele é meio gay. Ele! Ele é muito gay! Levanta aqui e peço pra você... Eeeee! Parabéns, hein! O hino da Tomã, vocês querem o hino da Tomã, galera? Claro! Eu quero danção de Natal! Uhuu! Hoje é Natal! Pega no pau! E dança comigo! Vendo sandinho! Ai, 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 ai! É eu! Que isso? O cara tá se defendendo! Desligou! 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 Iiiiiiii! Posso segurar o joystick? Eu quero jogar videogame! Que isso? Eu quero jogar videogame! Que isso? Eu quero jogar videogame! Vênus é com a gente, tá com isso. Calma aí, calma aí, um segundo. Galera, eu trouxe o peru, eu trouxe o peru! Eu trouxe o peru, vamos comer o peru! Todo mundo vai comer meu peru, aê! Filho da puta, estragou o peru! Tchau, tchau.